Ouvir alguém dizer que com dinheiro compra tudo o que quiser Ouvir alguém falar que sabe tudo e faz somente o que bem quer Ouvir alguém dizer que eu sou rico e sem Deus vou muito bem Ouvir alguém falar que não tem satisfações a dar ninguém Com dinheiro você pode comprar tudo menos uma coisa que se chama salvação Não se iluda a salvação é só de graça você pode ter tudo menos paz no coração No rebonto mar da vida você está naufragando dia a dia no abismo Mais demais se afundando você não sabe nada você não conhece a luz Só pensa em dinheiro você não tem Jesus Ele morreu por você pregado numa cruz Você tem satisfações a dar Jesus No rebonto mar da vida você está naufragando dia a dia no abismo Mais demais se afundando você não sabe nada você não conhece a luz Só pensa em dinheiro você não tem Jesus Ele morreu por você pregado numa cruz Você tem satisfações a dar Jesus Você tem uma cruz Você tem uma cruz